Seja bem-vindo! Estamos de volta! Em direto do município da Moita Fique connosco! Acompanhe as reportagens e entrevistas Boa tarde a todos vocês que estão aí e que nos têm acompanhado nestes diretos Querem saber quem é que vai estar hoje em cima do palco? Pois é, I Love Bile Funk promete fazer aqui uma noite daquelas E comigo tenho já André Henriquez e Gonçalo Roque O que é que nós vamos esperar desta noite? Antes de mais nós prometemos e vamos cumprir, essa é a primeira premissa Obrigado e obrigado por nos receberes aqui na Moita e nesta vista inacreditável O que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter um espetáculo de duas horas e meia Onde vamos contar uma história muito bonita Que tem também a ver com os 10 anos do I Love Bile Funk E da criação do I Love Bile Funk em Portugal E se pensarmos um bocadinho no funk há 10 anos não era nada disto Por isso é com muito orgulho que ao final de 10 anos Eu sei e nós sabemos que esta praça vai estar cheia, 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 cheia Para nos receber aqui e para darmos um espetáculo no mínimo inacreditável Porque vimos com isso, tivemos um verão muito bom E vimos neste final quase de season com uma vontade gigante De dar aqui uma réplica, um grande final a esta tour de verão Olha, é a vossa primeira vez na Moita Mas já devem ter ouvido falar sobre o nosso público maravilhoso Tem sido 11 anos, já vão para 11, não é? De boa música Como é que vocês se juntaram? Como é que foi criado o Bile Funk? Para quem ainda não sabe O homem está desde o início Ora, há uns anos houve um rapaz amigo nosso, que foi o Sérgio, que foi ao Brasil Na altura havia também por lá umas festas I Love Bile Funk E ele, com um bom português, trouxe a festa para cá E passava uns tempos, perguntou-me se eu por acaso me queria juntar ao barco O Sérgio, que só foi ré da Moita, se não é da Moita, é daqui perto Entretanto, acabou por largar o projeto ao final de 2, 3 anos E nós arrancámos com ele Primeiro, era apenas e só uma festa dentro de uma discoteca Um DJ set, sem o MC, sem as bailarinas Sem uma história para contar, era música livre Até que a determinada altura, de tanto sucesso que tivemos Começámos a achar que estava na altura de saltarmos E transformámos isto num espetáculo de palco E levarmos isto para a estrada e sair daquele clube E irmos para o país E foi o que fizemos, a partir daí Eu cruzei-me com muita felicidade com o Gonçalo Roque A partir de outro projeto É isso que eu ia perguntar, como é que vocês se juntam? A partir de um projeto, que foi o Churrasquinho Eu e o Gonçalo temos muita coisa em comum Amos homens da comunicação Trabalhamos e trabalhamos em rádio E foi fácil, obviamente, a nossa comunicação E eu acho que muita da vitória Daquilo que nós temos esteticamente Entre disco de joca e MC As misturas que eu faço com aquilo que ele diz Os timings em que acontecem Tem a ver, obviamente, com essa química E esse learning de rádio que temos E do homens da comunicação E depois pronto, depois foi caminhar Caminhar, caminhar As coisas começaram a acontecer bem Começámos a profissionalizar cada vez mais o conceito A trazer as coreografias A marcar o espetáculo de uma forma cada vez mais rígida E cada vez mais dirigida E hoje somos felizes no palco Somos felizes por nos ter conhecido E por esta aventura do I Love Bile Funk Apesar de ter 10 anos Soar fresca para nós como nunca Gonçalo, tu que te juntas depois aqui ao I Love Bile Funk Sentias o peso disso De isto ser uma coisa que já existia Tinha muito sucesso E do género Agora vou para lá eu E se corre mal Sim, não é fácil Já passaram algumas pessoas pelo projeto O André é a pessoa mais antiga neste momento Agora tenho que igualar Os anos que o André já está no I Love Bile Funk É uma pressão Porque eu sou convidado Ainda um Posso dizer verdinho Nas andanças de MC Mas com uma confiança gigante do André Aquilo que ele falava do facto de sermos de comunicação De Porque comunicar em palco Tem características muito parecidas Com comunicares em televisão Com comunicares em rádio Agora tu precisas é transpor Aquilo que aprendeste Ou na faculdade Ou num direto de rádio Ou numa reportagem Ou apenas simplesmente no estúdio Para o palco Portanto sim, senti o peso gigante Que rapidamente se dissipou Confesso O André confiou em mim Deu-me todas as ferramentas Ainda hoje o André diz Olha, e se agora fôssemos por aqui E eu ok, agora vou dizer isto Vou dizer desta forma E eu uma coisa André, André Vês-te pôrmos esta música Pôrmos esta desta maneira Ou seja, comunica-se entre nós os dois Não só comunica-se para o público O público aliás funciona E pá É cada vez melhor Em meias palavras Porque entendemos exatamente O que estamos a dizer um ao outro Exato O que às vezes é mais complicado De explicar a outras pessoas É um bocadinho mais longo E nós com meias palavras Com 10 segundos de comunicação no palco Viramos aquilo que temos que virar Eu sei que normalmente Quando são cantores A vender os seus espetáculos Os alinhamentos são sempre Muito semelhantes No entanto O vosso espetáculo Diferencia-se exatamente por isso Vocês têm sempre o cuidado De escolher um set Que se enquadre Em determinado público E espetáculo Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser aqui? Olha, tenho a dizer-te Que nós viemos a conversar isto Um bocadinho na viagem Apesar de obviamente A base do espetáculo Ser idêntica Claro Vamos adaptando Sítio a sítio Hoje vamos ter aqui Um espetáculo para famílias Ok Nós estamos propriamente Num festival de estudantes Ou numa cama das fitas Onde Certo e determinado De coisas que nós podemos fazer em palco Há funk que não pode passar Há funk que não pode passar Há coisas que nós Teremos que dizer de outra forma Menos provocatórios Provavelmente E essencialmente Vamos um bocadinho mais Atrás na música Porque eu sei que hoje Vou ter aqui pessoas De 70 anos E crianças de 6 Certo Por isso sim Vamos passar as músicas Que a malta anda a ouvir Mas também vamos buscar Coisas atrás Que façam as pessoas Sentirem-se incluídas No nosso espetáculo Porque há páginas tantas Este I Love My El Funk Nunca foi exclusivamente funk Nem nunca será Por isso hoje Vão ser respeitados aqui Todos os géneros musicais 90% deles Dedicados à outra margem Do Atlântico E apesar de vocês serem As figuras centrais Do I Love My El Funk Os vossos bailarinos Também dão muito Ao litro ali em cima Não é? É Isto tem que ser mesmo Uma sintonia gigante E não só dos bailarinos Mas também com os bailarinos Nós hoje temos aqui Aliás Nós temos mais ou menos Oito bailarinos Que costumam fazer I Love My El Funk Isto depois também vai Rodando com disponibilidades Se podem ou se não podem Mas posso dizer Que os oito São todos maravilhosos Todos eles diferentes E isso é O que é engraçado Aqui no I Love My El Funk É que todos eles São diferentes De alguma maneira Posso garantir Que os que vieram hoje São São inacreditáveis Porque Estamos a aumentar a fasquia Estamos Porque também a comunicação Também a comunicação Com as pessoas Que estão ali em baixo Mesmo na front line E com as pessoas Que estão lá atrás Que se fixam apenas Nos movimentos Porque não estão tão perto Certo E isso também É muito importante Deixa-me só dizer Não é só os bailarinos Certo Para além do DJ Do MC É também a produção É a pessoa que está A nos gravar os vídeos Que nos permite dizer Moita nós somos incríveis Olha aqui o que nós já fizemos E é também por exemplo Um DJ Que passa todo o vídeo Que está por trás Naquele grande ecrã Para todas as pessoas Verem Portanto é sintonia de equipa E comunicação acima de tudo Trabalho de equipa Só assim é que funciona Não é? Só assim é que funciona E como já se faz tarde E vocês têm que se despachar Para ir para o palco Quero só que vocês convidem Quem ainda está naquela de Vou, não vou Vale a pena Se calhar não Vamos tirar aqui as dúvidas Vamos fazer isto também Hoje a partir das 11 da noite Gonçalo Roque André Henrique Funquetes E toda uma equipa maravilhosa Olha o Val Funk Está a subir Aquele palco incrível E se por acaso Ainda tens dúvidas Só tens uma maneira de fazer Que é Vires e tirares as dúvidas Ok? A partir daí já podes falar Até lá Estamos à tua espera A partir das 11 da noite Por aqui na Moita Obrigada a vocês Por terem estado aqui E quanto assim Não espero para que lhe contem Como é que foi Venha ver Para já Vamos ver como é que foi A tarde do fogareiro ontem Há festas em todo o lado Mas a festa da Moita É a festa da Moita Tarde do fogareiro A iniciativa considerada por muitos Como um dos mentes altos da festa Em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem Voltou a encher a avenida Doutor Tiel Fulbright Depois da largada de Touros da Manhã As gentes da Moita Transformaram a avenida da Vila Num momento de animação E convívio único A tarde do fogareiro É mais uma tarde de amigos De convívio Cerveja Porto dos Peitos Grelhados É uma tarde sempre muito louca E divertida Não há festa assim deste género Pelo menos no distrito Ou quem conheça Fazemos alguns eventos Mas nada a deixar Seja quem for Não vai a festa parar Dá para falar Tem mais valor Fazemos hoje 15 anos Fazemos este almoço Nesta tarde do fogareiro É organizado por um stock muito bom Que faz esta preparação da feijolada E do fogareiro Para hoje estarmos aqui reunidos Com os nossos amigos Porquê que esta tarde é tão importante? Porque é um dia em que nós recebemos Sempre um amigo de fora Isso é que é giro É trazer sempre alguém Que não conhece as nossas tradições E que venha esta tarde Conhecer a nossa terra E vocês começaram Com um grupo de quantas pessoas E agora já são quantos? Ou muitos? Somos muitos Somos neste Hoje estamos aqui 55 pessoas Começámos se calhar com 20 E estamos vindo a crescer Faz favor de virem conhecer A nossa terra A moita que está à vossa espera Uma tarde muito boa E que é um dia muito bem passado Aqui com toda a gente Nos fogareiros Assaram-se bifanas Coratas, intermeadas Porco e sardinhas Entre demais iguarias E todos divertiram ao som da música Mesmo que haja uma comida A festa da moita Eu sou muito boa É imenso tempo Dá para as pessoas se divertirem Trazer filhos Está aqui que nós temos Uma criança de um ano Que é a nossa mascota atual E é um espírito de convivência Muito grande Nós vamos ali Dão-nos uma cerveja Vamos ali Dão-nos uma carta Toda a gente partilha É muito bom E tirando da tarde Do fogareiro O que é que vocês têm a dizer Da organização deste ano Das festas da moita E do cartaz que foi escolhido Olha, acabei de ver o presidente Da pouco Deu-me dois beijinhos Perguntou-me como é que estava a correr Disse-lá que estava a correr muito bem Nós ficamos muito felizes Porque a festa da moita É nacionalmente conhecida Eu vou a Lisboa Eu vou ao norte E toda a gente conhece A festa da moita Então é só objetivos É estarmos aqui Nestas duas semanas Para aproveitar a nossa região Mas o que é que esta tarde Tem-te tão fantástico Para juntar tanta gente É amigos É amigos Para trazer todo o mundo junto É amizade boa É o convívio É um bom ambiente Estamos todos unidos Já estava a pensar nisso há muito tempo Comprei-me uma bojeta Há seis meses atrás Aqui estou Com o meu pessoal A porquê E ficas cá há muito tempo Nessa altura? Ah, vou ficar até a segunda-feira E vou Então é mesmo mais Para vir à tarde do fogareiro Só para a tarde do fogareiro Olha, é a melhor tarde Olha, é aqui É bom que aproveitem Porque é a melhor tarde do ano Temos de aproveitar muito E hoje é até às tantas Até, olha Até ver A animação estendeu-se pela tarde fora E ficará novamente Marcada no ADN De todos os moitenses E bem-vindos à segunda parte Desta transmissão Desta vez vamos entrevistar A vereadora Anabela Rosa Que já está aqui connosco Porque vamos saber tudo O que ela pensa desta festa Bem-vinda ao nosso espacinho Senhora vereadora Obrigada Este espaço tem uma vista Para o viagem Para o recinto da festa Não é verdade? Muito bonito Como é que tem vivido Estes dias de festa? Esta festa é de facto boa, não é? Esta festa está a correr muito bem Tem tido uma forte adesão do público Temos tido aqui muita gente Tanto aqui do concelho Como de outros sítios Os espetáculos têm sido muito bons Muito diversificados Creio que têm agradado A maioria das pessoas Dada a sua diversidade também E têm estado sempre cheios Têm corrido bem Não têm havido incidentes graves E penso que sim Foi uma aposta Está boa esta festa, não é? A senhora vereadora É residente neste concelho Tem alguma daquelas memórias boas Em relação às festas Da Nossa Senhora da Boa Viagem Queira partilhar connosco? Sim, eu tenho muito boas memórias De infância Aqui da festa da moita Na medida em que Parte da minha família é daqui E na infância Enquanto os meus avós foram vivos Eu passava aqui os dias Da festa da moita E recordo com alguma nostalgia E saudade Os momentos de festa De reunião Da reunião familiar Exato E dos amigos Do dia da procissão Com as colchões à janela E na altura Não havia tantos divertimentos Como há hoje Mas era o carrossel Basicamente Os aviões Os carrinhos de choque Era São só aqueles que eu me recordo Agora Há uma grande evolução já Há diversões para todos os gostos E depois eram as farturas E era sobretudo O polvo O polvo assado Aqueles carinhos polvo assados Aquele cheiro típico Não é? Quando nós passamos Era o polvo E depois eram os brinquedos Em miniatura Antigamente havia uns brinquedos Muitos dias em miniatura E eu adorava Adorava São boas memórias São muito boas memórias Mas aproveitando Que a senhora vereadora Está aqui E que nós Não temos só festa No nosso concelho Não é? O nosso município Recebeu recentemente A menção de excelência Quer falar-nos um bocadinho Sobre isso A menção de excelência É no âmbito Da atribuição Da marca Entidade Empregadora Inclusiva Que é atribuída Bianualmente A entidades empregadoras Tanto às autarquias locais Como a empresas Que se distinguem Pelas práticas Empregadoras Inclusivas Tanto a nível Empregadoras Tanto a nível profissional Como social De pessoas Com maior vulnerabilidade Com pessoas Com deficiência Ou outro tipo De incapacidade Ora Neste bienio Dentro dos municípios Concorrentes Esta distinção Foi atribuída A apenas A dois municípios Do país Um deles Foi o município Da Moita Isso é maravilhoso Portanto É um orgulho E um reconhecimento Pelo nosso trabalho Que foi intensificado Ultimamente A nível Da promoção De boas práticas Das práticas De medidas De inclusão Do celebração De contratos De emprego E inserção Medidas de emprego Apoiado Formação Em contexto De trabalho Vários candidatos Através De parcerias Com o IFP Com o CRIVA Com a SERCIMBO Com a RUM Que são nossos parceiros Importantes Nestas áreas E nós promovemos A integração Dessas pessoas Nas nossas Nas nossos Serviços E que tão bom trabalho Têm feito também Nos nossos serviços Isto promove o bem-estar Das pessoas E a emancipação Delas próprias E também A nível familiar Acaba por ser Por ser muito importante E que isto é uma visão Que nós temos De olhar para as pessoas Por aquilo que elas São capazes de fazer Integrá-las Nos sítios certos E para isso Também Temos uma palavra De reconhecimento Pelos nossos Trabalhadores As equipas Onde essas pessoas São integradas O que é muito importante Porque É através delas Que isto Tudo se consegue Que temos este sucesso Na integração Destas pessoas Promovemos também Um vídeo Foi realizado Um vídeo Aqui pela Câmara Municipal Que dá voz A essas pessoas Não só as pessoas Que estão aqui integradas Como também Os doutores São os nossos colegas Trabalhos Os chefes de divisão Os encarregados E todos os colegas Dessas equipas Que sem eles Não tínhamos O sucesso que temos Portanto Acaba por ser Por ser um reconhecimento De todas as pessoas E não só E não só De nós Do executivo Que toma as decisões E que muito nos orgulha E tem sido um trabalho Muito bem feito por si Parabéns Senhora Vereadora Sim Por toda a equipa Não é só por mim Nós também temos Uma equipa de inclusão Mas é a cabeça da equipa Mas é a cabeça da equipa E temos que tirar Que pertence aos recursos humanos Que são pessoas Muito dedicadas E empenhadas Nesta área Mas pronto Temos que lhe tirar o chapéu Porque sabemos que se esforça Muito nesta área Que tão importante é Vai regressar também A Unidade Móvel de Saúde Não é assim? Sim A Unidade Móvel de Saúde É cedida Pelo Acesar Que Ribeirinho E resultou De um protocolo Que nós celebrámos O ano passado Com a Acesa E com a RSLVT Ora O objetivo Era circular Esta Unidade de Saúde Por alguns pontos Algumas localidades Do Conselho Que se encontram Um bocadinho Mais afastadas Dos centros E temos vindo A alargar Algumas localidades Neste momento Já temos O Penteado O Chão Duro Barra Cheia E a Roteias Promove-se Alguns testes A nível de saúde Certo E já foram Há um ano Que esta Unidade de Saúde Começou a circular Vai fazer agora Um ano Precisamente este mês E já foram Atendidas Já foram feitos 400 atendimentos Ótimo Ao todo Temos parado Às vezes Nos meses do verão Claro E na altura do Natal Depois recomeça-se E tem sido O balanço Foi muito positivo As pessoas estão Muito contentes É o feedback Que temos Estão muito contentes E até gostariam Que alargássemos A outras localidades E até que se alargasse Os testes Os testes Os serviços Sim E a importância disto É só porque Não só porque É uma forma de prevenir Algumas doenças Claro que sim Controlo de alguns valores E muitas situações Até são detectadas Atempadamente A tempo E precisamente A enfermeira Que circula Que faz o atendimento Reencaminha as pessoas Muitas vezes Para as Unidades de Saúde E para os hospitais Portanto é A palavra é prevenção Ou seja Vamos recomeçar novamente Agora no início de outubro E vamos avaliando E ver se conseguimos Até alargar Até a outra localidade Já vamos a quatro A ver se conseguimos É uma vez por semana A ver se conseguimos Alargar a outra Vamos avaliando As situações E até inclusive Se calhar Alargar até mais testes De saúde O que também Está quase 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 pronto Ou pelo menos Já vai bem encaminhado É o nosso CROAI Não é? O centro de recolha Oficial de animais Errantes É Portanto é Mais conhecido Por CROAI Está em construção Estamos ansiosos Que termine Está previsto Para meados de janeiro Vamos ver se conseguimos É uma estrutura Que vai nos resolver Vai nos ajudar A resolver Os problemas Dos animais Errantes Precisamente Os animais abandonados Agora Agora temos também O cheque veterinário Não é? Sim Mas antes disso O que eu queria dizer É que Realmente Estamos ansiosos Para termos Esse equipamento A funcionar Mas Simultaneamente Tem que haver Uma consciencialização Da parte das pessoas No sentido De não abandonarem Os animais De esterilizarem Os animais E de adotarem E de Em vez de Se calhar De não adquirirem Tantos animais Em lojas Optarem por ir A um centro destes E adotarem Um animal Até porque Se isto não for feito Nós esgotamos A capacidade O trabalho Acaba por ser Em vão e em glória Não é Senhora Vereadora? Muito rapidamente Não é Só recolhermos Recolhermos E os animais Não saírem Não é? Nós não temos capacidade Para os acolher a todos Portanto tem que haver Aqui uma grande Consciencialização Da parte das pessoas E também aqui Umas medidas Muito proativas Da parte da Câmara Municipal No sentido De fazer Ações De promoção De adoção Certo Abrir o coroai À comunidade Para as pessoas Poderem visitar Certo E sentirem vontade De acolher Um gato Ou um cão E levarem para casa Dar amor Exatamente Dar amor Dar amor Aqui só para terminar Falar um bocadinho Só do cheque veterinário Não é? Fala-nos um bocadinho Sobre isto Porque as pessoas Têm mostrado Muita curiosidade Em perceber O que é Que é o cheque veterinário Sim O que sucede Vai na sequência De todas estas medidas E do coroai Ou seja Como existem Muitas pessoas Com dificuldades A passar dificuldades E muitas delas Também têm dificuldades Depois em Em suportar Os encargos Com os tratamentos Médico-veterinários Dos animais De companhia Ora A Câmara Municipal Aprovou um protocolo Com a ordem Dos médicos veterinários No sentido De adotarmos Aqui Para a população Do Conselho Da Moita O cheque veterinário Que permite Que permite As pessoas Que Terem uma ajuda Para conseguir Que possam Que possam Levar os seus animais Às clínicas Veterinárias Aderentes Neste processo Porque depois Há clínicas Aderentes Não é? Certo Aos quais nós Como qualquer O tipo de cheque Que existe Cheque dentista E etc Nas outras áreas É a mesma coisa E visa facilitar Precisamente O acesso Aos cuidados De saúde O que está a ser feito É neste momento A ser preparado Aqui pelos serviços É um regulamento Um regulamento De acesso Para fazer alguma Para estabelecer requisitos Claro De acesso De atribuição Do cheque veterinário Em breve vai acontecer Parabéns pelo trabalho Mais uma vez E agora Antes de irmos ver O que é que amanhã Fecha A nossa festa Quem é o artista Que fecha Antes disso Vamos ver Como é que foi A maravilhosa noite De ontem A oitava noite Das festas Da noite De 2023 Ficou marcada Pela diversidade musical No palco da Praça Da República Aconteceu um belo encontro De tunas Que deixou todos rendidos A tunas A Tuna Tasca Bagatuna E Tadel Fizeram a festa Ao fazerem soar As suas vozes melódicas E as serenatas Deixaram muitos Completamente enamorados Já no palco da Marginal Esteve o rei José Malhoa Ao fim de 51 anos de carreira O cantor da música popular portuguesa Mostrou a vontade Que tem de continuar a trabalhar E como faz de forma espetacular Os meus princípios Não foram Não foram fáceis Tive que Tive que lutar Para hoje Estar aqui Na moita A cantar Naturalmente Logo Para milhares de pessoas Eu sou Sou um homem de força Lutador E E sei cantar também Porque se Sem isso nada Se fazia Nada fazia A gente Quando Quando inicia Uma carreira A gente nunca sabe O que é que vai acontecer Daqui Por uns anos Olha Eu gosto Gosto de ter muito público À minha frente E talvez isso Que me dê Essa energia toda Que eu tenho Mas posso agradecer A todos A todos Aqueles que assistem A os meus espetáculos Porque passa Aquilo que eles estão A deixar ali Passa para mim E então eu fico muito orgulhoso De ter uma carreira que tenho Eu Eu sou Um homem que Tanto gravo Tanto gravo Uma canção de amor Uma canção Uma balada Como gravo Uma canção Que as pessoas Podem andar A ir ao sol Mas sair dos palcos Parecia impensável Impensável E hoje estou aqui Muito contente De estar na moita E vai ser um grande espetáculo Então temos mesmo Que comemorar Então essa energia Hoje vai estar Em altas ali Não é? É verdade Todos ficaram rendidos A cerca de duas horas De espetáculo Onde ninguém Ficou parado Façam o corpo Não Este mar de gente Que acabou de ver Nesta peça Vai se repetir amanhã Com quem? É verdade Nininho Vaz Maia Vai fechar A nossa Festa Mas Enquanto isso Não acontece Vamos ter hoje I Love Bail Funk Energético De certeza E Você vai poder ver tudo Se não vier aqui Ao palco da Marginal Não se preocupe Nós vamos levar Até si Este concerto Na íntegra A partir das 23 horas Até amanhã Ou até logo